Tentei gostar de você Mas não pude compreender o seu amor Você não tem coração, quer viver de mão em mão Perdendo o seu valor Quando a gente tá na cama, você só diz que me ama E me entrega o seu amor Depois do corpo suado, já está tudo acabado Você esquece o que falou Por amada noite, você não sabe querer quem te quer bem Por isso mesmo é que eu vou te dar o fora Porque eu não vou dividir nada com ninguém Por amada noite, você não sabe querer quem te quer bem Por isso mesmo é que eu vou te dar o fora Porque eu não vou dividir nada com ninguém Música Quando o dia amanhece, deixe o que você merece Em cima do seu colchão Me retiro lentamente, para que ninguém me veja Na saída do portão Por amada noite, você não sabe querer quem te quer bem Por isso mesmo é que eu vou te dar o fora Porque eu não vou dividir nada com ninguém Por amada noite, você não sabe querer quem te quer bem Por isso mesmo é que eu vou te dar o fora Porque eu não vou dividir nada com ninguém Amada noite, você não sabe querer quem te quer bem Por isso mesmo é que eu vou te dar o fora Porque eu não vou dividir nada com ninguém Música 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 Com esse corpo, meu amor Música Você me mata de prazer Música Deixa eu sentir o seu calor Música Quero te dar tudo de mim Quero te dar tudo de mim Você vai ter que me ajudar Música Meu bem não seja tão ruim Música Chegou a hora Deixa eu ficar neste seu Brasil Chegou a hora de fazer carinho Vou esquecer que vivi sozinho Deixa eu ficar nos seus bracinhos Deixa eu ficar neste seu Brasil 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 Amanhã eu vou embora Vou por este mundo afora Procurar um grande amor Tantas vezes neste mundo Tem direito em ser feliz Porque é que eu não sou Nem que eu morra de tristeza Nem que eu morra de saudade Vou sumir deste lugar Deve haver alguém no mundo Esperando como eu Com alguém para amar Eu também existo Eu também sou gentil Eu também mereço Encontrar com alguém para amar Eu também existo Eu também sou gentil Eu também mereço Encontrar com alguém para amar Nem que eu morra de tristeza Nem que eu morra de saudade Eu vou sumir deste lugar Deve haver alguém no mundo Esperando com eu Esperando com eu Eu também sou gentil Eu também mereço Encontrar com alguém para amar Eu também existo Eu também sou gentil Eu também sou gentil Eu também mereço Encontrar com alguém para amar Eu também sou gentil Eu também sou gentil Eu também sou gentil Eu também sou gentil Maria Helena, é você A minha inspiração Maria Helena, vem Ouvir minha canção Nas minhas melodias Eu ouço a tua voz A mesma lua cheia Irá, virá por nós Maria Helena, lembra Lembra o tempo que se passou Maria Helena, meu amor Não se acabou Das flores que guardei O mar secou Mãe Helena, é da vervena Que murchou Da flores que guardei O mar secou Mãe Helena, é da vervena Que murchou Mãe Helena, é da vervena Maria Helena, é você A minha inspiração Maria Helena, vem Ouvir minha canção Nas minhas melodias Eu ouço a tua voz A mesma lua cheia Irá, virá por nós Maria Helena, lembra Lembra o tempo que se passou Maria Helena, meu amor Não se acabou Das flores que guardei O mar secou Oh, 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 oh Maria Helena, é da vervena Que murchou Das flores que guardei O mar secou Oh, 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 oh Maria Helena, é da vervena Que murchou Da flores que guardei O mar secou Oh, 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 oh Maria Helena, é da vervena Que murchou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Foi numa festa lá no povoado Era um cabaneiro, estava muito animado Era uma moça lá do corte grande Tava casando com um rapaz do parrancário Tinha cachaça e cerveja E muita mulher O meu vizinho também lá foi convidado Leva com o frete na sua gariota Pois é no jeque pra levar lá no furado Cadê o jeque pra levar lá no furado? Me traga o jeque pra levar lá no furado Eu quero o jeque pra levar lá no furado Me traga o jeque pra levar lá no furado Lá pra meia noite a festa ficou melhor Os convidados Os convidados estavam todos animados Eles cantavam assim nesse refrão Me traga o jeque pra levar lá no furado Me traga o jeque pra levar lá no furado Eu quero o jeque pra levar lá no furado Cadê o jeque pra levar lá no furado? Me traga o jeque pra levar lá no furado Me traga o jeque pra levar lá no furado Me traga o jeque pra levar lá no furado Me traga o jeque pra levar lá no furado Tchau, tchau. Na hora da minha partida você nem ligou Não foi na despedida nem sequer chorou O tempo passou de repente, mas cadê você? Agora encontrei um amor E dessa vez você vai me perder Não quero mais desilusão Você brincou demais com meu coração Não quero mais super assim De hoje em diante Eu vou gostar de quem gosta de mim Eu vou gostar de quem gosta de mim Na hora da minha partida você nem ligou Não foi na despedida nem sequer chorou O tempo passou de repente, mas cadê você? Agora encontrei um amor E dessa vez você vai me perder Não quero mais desilusão Você brincou demais com meu coração Não quero mais super assim E hoje em diante Eu vou gostar de quem gosta de mim 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 É por causa do dinheiro Que o mundo está perdido Eu já tive muito dinheiro Vejam só como é que é Tive carro importado Avião e muitas mulheres Hoje estou abandonado Neste mundo sem ninguém Não tenho ninguém a meu lado Nem no bolso um vintém Não tenho ninguém a meu lado Nem no bolso um vintém O dinheiro compra o amor Nem que seja amor vendido Faz jovem casar com velho Faz mulher largar o marido É por causa do dinheiro Que o mundo está perdido Eu já tive muito dinheiro Vejam só como é que é Tive carro importado Avião e muitas mulheres Hoje estou abandonado Neste mundo sem ninguém Não tenho ninguém a meu lado Nem no bolso um vintém Não tenho ninguém a meu lado Nem no bolso um vintém Não tenho ninguém a minha casa Música Conceba as flores que mandei São por e te tirei do jardim no coração Tu és a namorada que sonhei És a mulher que desejei És toda a minha inspiração Tu és a minha santa no altar És a mulher que eu quero amar És toda a minha ilusão Enfim Receba as flores que mandei Receba o amor que te entreguei Receba enfim meu coração Tu és a linda flor do meu jardim Que Deus do céu mandou pra mim Um oro vale para tu Tu és a minha santa no altar És a mulher que eu quero dar Eternamente o meu amor Tu és... A minha santa no altar És a mulher que eu quero dar Eternamente o meu amor Música 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 O meu amor É que eu amava Foi embora sem razão Eu sei que ainda sofre O meu pobre coração Nossa cama está vazia Não consigo suportar Quando eu chego perto dela Sinto vontade de chorar Quando eu chego perto dela Sinto vontade de chorar Sanda meu amor Tu foi-te embora sem razão Foi o tal do teu ciúme Que fez nossa separação Volta meu amor Que te darei o meu perdão Volta por favor Venha consolar o meu coração Sanda meu amor Tu foi-te embora sem razão Foi o tal do teu ciúme Foi o tal do teu ciúme Que fez nossa separação Volta meu amor Volta meu amor Que te darei o meu perdão Volta por favor Venha consolar o meu coração Volta meu amor Que te darei o meu perdão Volta por favor Volta por favor Venha consolar o meu coração Volta meu amor Que te darei o meu perdão Volta por favor Venha consolar o meu coração Venha consolar o meu coração Nunca mais Nunca mais Por onde andará teu sorriso Naquela inclusão Assim de manchar Em tua boca Queria ouvir novamente Aquelas palavras Vida por ti Te amo meu bem Não sei por onde andarás Mas ouvindo meu canto Mas ouvindo meu canto Me lembrarás Então procure sonhar Então procure sonhar Que não são inverais Que eu te amo demais Então procure sonhar Que não são inverais Que eu te amo demais Por mais que a vida me arraste Me deixe Me deixe em desgaste Me deixe em desgaste Me deixe em desgaste Me deixe em desgaste Não me esqueço de ti Velho Velho tempo Eu não volto Eu não volto nunca mais Por mais que a vida me arraste Me deixe em desgaste Me deixe em desgaste Então procure sonhar Então procure sonhar Que não são inverais Que eu te amo demais Então procure sonhar Então procure sonhar Que não são inverais Que eu te amo demais Tchau Você me deixou e foi embora com outro homem Eu sempre trabalhei e nunca deixei você passar fome Você vai sofrer para você ver o mal que me fez Depois que apanhar vai querer voltar pra mim outra vez É tarde demais pra você voltar Não tente, não vem, porque eu já tenho outra no seu lugar É tarde demais pra você voltar Não tente, não vem, porque eu já tenho outra no seu lugar Você me deixou e foi embora Com outro homem Eu sempre trabalhei e nunca deixei você passar fome Você vai sofrer para você ver o mal que me fez Depois que apanhar vai querer voltar pra mim outra vez É tarde demais pra você voltar Não tente, não vem, porque eu já tenho outra no seu lugar É tarde demais pra você voltar Não tente, não vem, porque eu já tenho outra no seu lugar É tarde demais pra você voltar Não tente, não vem, porque eu já tenho outra no seu lugar É tarde demais pra você voltar É tarde demais pra você voltar Não tente, não vem, porque eu já tenho outra no seu lugar É tarde demais pra você voltar Não tente, não vem, porque eu já tenho outra no seu lugar Quando eu te vi pela primeira vez Meu coração vibrou de emoção, amor Não tente, não vem, porque eu já tenho outra no seu lugar Se você é ao meu lado Se você é ao meu lado, eu não sei viver Volte para mim, querida, eu amo você Você é a flor mais linda do meu jardim Por isso eu te peço, querida, volte pra mim Não aguento mais essa solidão Porque você é querida, a minha paixão Se você é ao meu lado, é muito ruim Então eu te peço, querida, volte pra mim E aí Se você é ao meu lado, eu já tenho outra no seu lugar Se você é ao meu lado, eu já tenho outra no seu lugar Então eu te peço, querida, volte pra mim Não aguento mais essa solidão Porque você é querida, a minha paixão Sem você a meu lado é muito ruim Então eu te peço, querida, volte pra mim Não aguento mais essa solidão Porque você é querida, a minha paixão Sem você a meu lado é muito ruim Então eu te peço, querida, volte pra mim Não aguento mais essa solidão Eu te peço, querida, volte pra mim 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 Tchau, tchau